Olá! Bem-vindos à aula, Martim! Vamos contar em latim. Unos, duas, três, quatro, cinco, seis, setem, oito, nove, dezem. Mas você já deve ter reparado que os nossos últimos meses do ano são setembro, outubro, novembro e dezembro. Sete, oito, nove, dez. Mas esses meses são nove, dez, onze, doze. Vejamos o porquê disso e porquê fevereiro é mais curto numa casca de noz. O calendário romano era lunar e ele era dividido em dez meses. E os meses eram martius, em homenagem a Marte, aprilis, talvez em homenagem a Afrodite, Vietrusco, enfim. Maius, em homenagem a Maia, junius, em homenagem a Juno, quintilis, ou quinto, sextilis, o sexto, september, o sétimo, october, oitavo, november, nono e dekember, décimo. O quinto mês foi renomeado em homenagem a Július César, Július César. Portanto, ele se chama Július. E o sexto mês foi em homenagem a Augustus César, Augustus César. E esse calendário era mais curto em termos de dias. E foram adicionados mais dois meses. E a Anuários, em homenagem a Jano, e Februários, em homenagem a Febroa, que é um ritual. E é por isso que fevereiro tem menos dias, são os dias que sobraram, porque era o último mês do ano. Então, esses últimos meses foram recolocados no início do calendário. Então, o ano começava em janeiro e acabava em dezembro, que não era mais o décimo mês, mas continuou sendo o último mês. Então, tudo foi renumerado e os meses que antes eram sete, oito, nove e dez, viraram nove, dez, onze e doze. E hoje, nós temos o calendário gregoriano como nós conhecemos hoje. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E, se você gostou desse vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorfe nas redes sociais e se inscreve no canal aqui embaixo. Comenta qualquer coisa aí embaixo, ativa o sininho aí embaixo pra você receber a notificação de quando for sair o próximo vídeo. E, como sempre, salve!